E aí gente, tudo bem, beleza? Então bom, hoje estamos aqui no Minecraft onde eu vou apresentar vários combos pra vocês no seu Minecraft, mano, que vai te ajudar pra caramba no seu dia a dia Mas antes de começar o vídeo, olha pra essa minha cara careca e com dois pontos na testa É porque eu estava ajudando o Orion na escola de heróis, mas é isso, vocês vão ficar olhando pra essa minha carinha aqui Eu sou tipo o professor Xavier agora Bom galera, se inscreva aqui no canal, eu tenho certeza que tu vai curtir os vídeos aqui A gente tá quase chegando a um milhão, então vamos bater essa marca, galera Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar Porque vocês são da hora, vocês curtem Minecraft, então significa que vocês querem mais vídeos como esse Então cara, deixa o seu like aí no vídeo, vamos fazer um acordo assim, ó Se inscreva aqui nesse canal, agora, nesse vídeo, clica aí no botãozinho vermelho E se você não gostar desse vídeo, você vai pra outro vídeo e assiste, ok? Se tu não gostar desse, é claro Mas se tu gostar desse daqui, tu continua com a sua inscrição, ok? E já deixa o seu like nesse vídeo aqui também Se tu não gostar, no final do vídeo, você pode tirar o seu like Perfeito? Vamos fazer esse acordo então E também se inscreva no meu segundo canal que tá aí na descrição do vídeo É o Stux jogando, onde que eu trago vários outros jogos Vamos tentar bater a marca de um milhão, um milhão não, né? Cem mil inscritos lá Até o mês seis, provavelmente a gente consiga Então vamos lá galera, a gente tem três meses pra fazer isso E, bom, vamos pro vídeo Ah, me siga lá no Instagram também que vai ter várias fotinhos nesse final de semana, beleza? Então vamos pro vídeo galera Bom, hoje eu trouxe vários combos pra vocês com a tecla F, né? Onde que... Mano, eu tô careca, eu tô me achando muito estranho Sério, olha isso Tô careca, velho Tô careca Bom, essa tecla aqui, eu vou ensinar pra vocês Primeiramente a gente tem um de lava e água O que é muito bacana Vamos supor Deixa eu trocar aqui, ó A gente pode colocar lava aqui Claro que a gente pode pôr lava Mas eu quero trocar Eu errei É aqui, ó, beleza Galera Bom, é o seguinte Vou quebrar aqui Aqui, beleza E agora eu vou colocar Opa Eu tenho que colocar lava primeiro Eu sempre esqueço que é lava primeiro Olha só A gente vai colocar lava aqui Olha só Lava aqui e água aqui em cima Pra fazer a nossa querida É... A nossa querida Portal, né, velho É bem rápido e bem simples Eu acabei tirando a água daqui Porque eu sou uma pessoa muito tança, né, velho Mas tudo bem A gente não se importa Vamos pegar aqui É rapidinho É só a gente trocar A lava sempre tem que ficar do lado direito Pra fazer funcionar isso daqui Aí depois tu coloca a água E depois você troca Pega aqui Você vem aqui Coloca a água aqui Depois você troca Vem aqui Coloca aqui Coloca aqui Mano, cara Isso... Jura que eu fiz isso? Jura? É claro que eu fiz isso, né É claro que eu fiz isso Porque eu sou uma pessoa bem burra, né É sempre assim, né, mano Mas vocês entenderam O que eu quero mostrar aqui pra vocês, né, caras Mano, isso daqui É um negócio muito bacana Porque a gente consegue fazer É... Um portal muito mais rápido Para o Nether, né, cara Então, mano, sério Vocês tem que fazer isso daqui Isso daqui é muito bacana E é muito, muito fácil De se fazer, caras Eu vou terminar aqui o portal Só por desaforo mesmo, mano Só de raiva Porque o negócio acabou saindo ali Mas tudo bem Vocês entenderam, né Mano, é simples E é muito, muito fácil Vocês colocam a lava aqui E depois colocam a água aqui Mano, cara O negócio é sensacional, velho É sensacional Coloca lava Coloca água E pronto Mano É a coisa mais fácil do mundo Olha isso Pronto Está feito o nosso portal, cara Está feito o nosso portal Que a gente pode ir ali A vontade Bom, vamos para o nosso Segundo item Que esse daqui é muito da hora Porque poucas pessoas usam Deixa eu tirar isso daqui Que eu acabei esquecendo Beleza Poucas pessoas usam isso daqui Galera, que é na hora de minerar A gente pode fazer o seguinte Colocar uma tocha aqui E continuar minerando Velho, isso daqui Ajuda muito Claro que os pro players Os jogadores Mais antigos do Minecraft Mais espertos Conhecem já isso Mas eu estou fazendo esse vídeo Para as pessoas novas do Minecraft Olha isso Ó, coloca Mano, é simples É só tu apertar a tecla F Ou colocar a tocha nesse botão Cara, é muito, muito legal Esse estilo, mano Vamos agora para o nosso terceiro Cara, eu estou gostando muito De gravar esse vídeo, velho Porque é legal ensinar algumas coisas Para possíveis pessoas que não sabem Esse daqui é bacana Nossa, esse daqui é legal, velho Vocês vão ter que fazer assim, ó Vocês vão ter que colocar o esquerdo desse lado E vocês vão colocar um porquinho E vão fazer com o botão direito Vocês clicam E depois coloca foguinho No porquinho, velho Cara, é bem simples, ó Coloca com a faca Clica com o botão direito É como se a espada, mano Tivesse com o poder de fogo, mano Isso daqui é muito louco, velho Para que isso, Stux? Ué, vocês não estão vendo, mano? Vocês já estão com comida assada de porco Cara, isso daqui é genial É a coisa mais da hora É o combo Eu acho que é um dos combos mais da hora Tem o da escada Da escada, Stux? É, eu vou mostrar o da escada Da escada é louco, mano Provavelmente poucas pessoas aqui Do mundo do Minecraft conhecem essa daqui Então vamos lá Ó, conseguimos 12 carne de porco Essa daqui é meio simples, galera Essa daqui eu pensei até em não trazer Mas É bom para vocês conhecerem um pouquinho mais Bom A gente pode fazer assim, ó Clicar com o botão direito E botão direito novamente Mas a gente tem que estar com o cacto na mão E olha só Mano, é É bem fácil É só clicar com o botão direito E botão direito, mano Olha É bem simples Isso daqui vocês podem usar para trap Ou para uma fazenda de cacto Tanto faz, mano Isso daí vai do seu gosto, saca? O que você quiser fazer E tá aí, ó É bem rápido E bem simples de se fazer Vamos agora para o nosso Terceiro Quarto Quinto O quinto, mano É um pouquinho mais tenso, velho Por quê? Porque mexe com TNT Então a gente pode vir aqui, ó Aqui Vim aqui Clicar com o botão direito E clicar com o botão Ah Opa Caramba Calma aí Aqui Aqui? Não, não é Cara, esse daqui é mais difícil Clica Ah Eu tô bugado, hein Me buguei agora, hein E agora? Ah, tá Clica, tira e aperta Bem simples, cara Bem simples Ai, eu vou morrer, velho Nossa senhora, mano Que burrice Ó É tipo assim, ó, galera Vocês vêm aqui Coloca ele Coloca, muda E vai, mano Cara, esse daqui é bem mais rápido E bem mais divertido De se fazer Matamos o village Mas beleza, galera Vamos aqui para o próximo Agora Que é o Quatro, cinco Cinco É o cinco Eu sempre esqueço, galera Desculpa Bom, esse daqui é bacana Esse daqui é massa Porque esse daqui é um negócio De plantação bem mais rápido Vocês clicam, clica Clica, clica Clica, clica Clica, clica Clica, clica Cara, simples É muito bacana Esse daqui é muito massa, velho É um dos mais dahoras Que eu encontrei Bom, vamos lá De novo Três Quatro Cinco Seis Seis Agora vamos para o nosso sétimo O sétimo, galera O sétimo é massa Vocês vão fazer o seguinte Colocar pedra aqui E aqui Vocês vão fazer o seguinte Clicou Clica de novo Tudo com o botão direito Ó Colocou aqui Agora vocês seguram o shift E vai andando E clicando com o botão direito Olha só Vocês vão entender Mas tem que ser rapidinho Não tem que ser besta Que nem eu aqui Olha isso Mano Esse daqui É muito louco Opa Coloquei uma pedra ali Porque eu acabei apertando Muito rápido Claro que tem que Não tem que ir tanto devagar Ó A gente pode só segurar Olha isso Tô só segurando, galera Tô só segurando Esse daqui É muito louco E é um dos mais OPs, galera Porque a gente A gente pode subir Um lugar muito alto Com escada Claro, né Com escada E E poder colocar Calma Não tô mais conseguindo pôr O que que deu? O que que deu nisso aqui, mano? Pera aí O que que deu? Ai, eu tô conseguindo pôr agora De novo Não sei o que que aconteceu Deu uma bugadinha aqui, galera Pera aí Ok Ok Vamos ver se eu consigo Que estranho Ah, bugou agora Mas Ah, tá É por causa dessa pedra aqui Mas vocês entenderam, né, galera Mano, isso daqui é muito louco, velho É um dos mais OPs, realmente Do Minecraft Porque, tipo Facilita muita coisa pra vocês Bom, agora vamos pra esse aqui Ah, eu acabei esquecendo De sumonar uns bichinhos Mas É Vocês vão entender Coloca o arco desse lado E a espada desse Você segura com o botão direito Atira na ovelha Deveria ser um mob mais forte, né, mano Mas tudo bem Vamos dar um barra game mod aqui, galera Barra Barra Game mod Eu vou sumonar um Screeper Um Screeper E vocês vão ver Do que que eu tô falando, velho Ó Vamos sumonar uns Screepers aqui Beleza Perfeito E olha só, mano A gente clica com o botão direito Se a gente acertar o bichinho Clica com o botão direito E acerta ele Ai, meu Deus Clica com o botão direito E acerta ele Isso daqui serve Tanto para o PVP Meu Deus do céu Ele vai explodir Tanto para o PVP Quanto para mobs mesmo No próprio Minecraft, mano Isso daqui é muito louco, velho Porque é um dos melhores combos E poucas pessoas eu vejo usando isso No Minecraft, mano De Skywars e tudo mais Na versão 1.9 Eu acho que o pessoal deveria aderir a isso, mano Olha isso, mano É muito, muito OP É uma das coisas mais OPs do Minecraft Olha isso Nossa, bem na hora que ele explodiu Cara, esse daqui é bacana, mano Esse daqui é muito massa É muito OP É demasiadamente OP Esse daqui é legal também, galera Porque é o seguinte Você fica batendo nas pessoas, né No Minecraft E coloca a maçã do lado Enquanto você está batendo Você pode comer uma maçã, velho E continuar batendo na pessoa Cara, isso daqui é genial, velho Cara, a gente come E bate Porque a gente não vai precisar mudar Com o scroll look Ou com o botão que vocês quiserem Bom, o barra seed Caso vocês queiram Barra seed Caso vocês queiram, está aí Bem bonitinha ela Essa daí é a seed Bom Eu nasci bem perto dessa vila E olha isso, mano A gente come e bate, mano É muito bom, velho É muito bom É muito louca E também temos a da Enderpeel, galera Coloca a maçã dourada A gente vai jogar Vamos supor Pra cima A Enderpeel E vai aproveitar pra comer Uma enquanto tem um delay Mas eu acabei jogando outra Vocês entenderam, né? Ó Come E deu Mano, cara É muito louco, velho É muito bom Só que eu acabei jogando outra Enderpeel É só vocês tirarem do slot depois, mano Mas essa daqui é genial, velho É muito, muito bom Pra se jogar no próprio Minecraft Ou em Skywars Que a gente tem muito disso daqui Vamos para a nossa próxima aqui Essa daqui, galera Que isso? Oxe, mano Tu nasceu, velho Que sorte Dificilmente eu consigo fazer esse bichinho nascer Bom Esse daqui, galera Esse daqui é bom também Clica aqui Coloca o bloco E eu vou simular o Nether aqui, galera Esse daqui é bom Porque no Nether A lava, né É diferente do Overboard aqui, né Do mundo aqui normal Lá no Nether A lava vem muito rápido Então é bom pra Pra fugir dela, mano Olha isso daqui Tem lava aqui A gente coloca e foge Ó Achou lava? Foge, mano Cara, isso daqui é genial, mano Porque a gente vai conseguir escapar E muito Das lavas Que a gente tiver, mano Claro que lá no Nether A lava já estaria aqui no nosso pé Então a gente tem que ser rápido Fazer isso daqui Cara, é muito bom, velho Esse daqui são vários combos Que eu espero que vocês tenham gostado, galera Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito, galera E é isso E falow E aí E aí Obrigado.